Oi, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Daiane, pra você que está chegando aqui, que caiu de paraquedas, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. E hoje, com exclusividade, eu vou mostrar para vocês os meus primeiros produtos de automake. Eu sempre gostei de maquiagem, assim, desde muito nova, né, de passar batom e etc, isso vem já da minha mãe, porém, eu ainda, assim, não procurei muito saber a respeito sobre maquiagem, sério, agora, né, com 31 anos, fiz ontem, 31 anos, eu estou, assim, pensando, cara, eu preciso aprender um pouco de make também, porque esse mundo é incrível, maravilhoso, admiro muitas maquiadoras, tem muita profissionais. Gente, eu não tive uma, assim, alguém que me passasse alguma lista específica, porque até então, eu ainda não comecei meu curso, tá, eu tô querendo fazer um curso muito bacana lá, que eu vi, e, assim, é de automake, mas é bem evoluído, assim, só tem comentários bons. Vou começar já mostrando os produtos para vocês, para ver o que vocês acham, deixa aqui nos comentários o que vocês acham que realmente eu vou precisar para conseguir fazer uma gama, assim, de produtos perfeitos. Começando, mostrando para vocês já os pincéis que eu já tenho, tá, gente, são pincéis que eu já tenho. Então, assim, eu já tenho esses tipos de pincéis, vou pegar aqui para mostrar para vocês, assim, ó, que é, por exemplo, de pó, esse daqui é da Mary Kay, esse daqui é da Macrylan, esse daqui é de corretivo e, por exemplo, base, né, se você quiser passar assim. Então, assim, tem bastante já pincéis aqui, pincéis de sobrancelha, pincéis de depositar sombra, tal de esfumar, esse daqui é mais baratinho que eu comprei, só que ele é grande para a minha pálpebra. E tenho esses daqui também, olha só, que esse daqui pode ser para contorno, para blanche também, esse daqui para pó da Mary Kay, o que mais que eu tenho? Tem uma variedade, tem aquele linguinha de gato, dá para passar o corretivo e etc, gente. Só que os famosos lá, que a gente tem muita vontade de ter, por exemplo, eu tenho muita vontade de ter aqueles pincéis da Dye Makeup, e, nossa, eu fiquei apaixonada, né, eu ouvi dizer que agora não vai ter mais cerdas, acho que naturais, uma coisa assim, né, que tinha algumas cerdas naturais. Bom, e eu preciso de mais pincéis, né, então isso daqui não vai dar para me fazer tudo o que eu quero fazer, que é em relação aos olhos, né, gente. Então, assim, eu não sei passar nada nos meus olhos ainda, assim, eu passo, né, mas eu não tenho técnicas, então, assim, eu quero muito aprender as técnicas para poder evoluir. E o ruim é quando você não tem lista e você não entende muito do assunto, você fica toda meia perdida. Então, eu fiz uma compra de pincéis novamente, opa, até caiu coisa ali. Eu comprei esse pincel aqui da Macrylan, eu paguei R$8,00, gente, olha só, um preço muito bom. Esse aqui é o W503, deixa eu ver se ele... Esse aqui é o pincel duplo cadupe de precisão e sombra, tá, gente? Então, assim, acho que ele deposita sombra, esfuma, uma coisa assim, né, que é mais preciso. Então, eu peguei esse daqui. Peguei também, gente, isso daqui não é para profissional, mas eu, assim, eu não sei passar delineado, então acabei pegando esse... É, um molde para delineado perfeito, tá? Da Macrylan também. Depois eu peguei esse da Macrylan, eu peguei super barato nesse pincel, R$3,99, na Top 3, que é aqui em Bragança Paulista, uma loja, assim, bem legal. Aqueles outros dois ali eu comprei numa loja... Não, esse aqui foi numa lojinha também perto da Top 3, que eu não sei o nome porque não tem o nome, mas é da Macrylan. E esse daqui eu comprei numa perfumaria chamada Sumire, daqui de Bragança Paulista, tá? Esse daqui, gente, se eu não me engano, é um pincel de silicone chanfrado, acho que ele serve para... Aplica o pincel em seguida, espalha suavemente nas áreas desejadas, cobertura uniforme. Então, assim, acho que geralmente você vai escolher mais para corretivo, etc, onde você vai utilizar esse pincelzinho aqui. Mas, claro, como eu não sei, depois que eu fizer o curso, né, eu vou saber muito mais e posso vir aqui e dar dicas para vocês também, tá? Se vocês são, assim, igual a mim, que não entende nada de maquiagem, então vocês estão no caminho certo junto comigo. Esse daqui é um pincel para maquiagem da Marchette, gente, ó, cerdas macias, ele é ideal para esfumar referência número 10, tá? Então, acabei pegando ele também porque ele é mais compridinho, assim, mais preciso para você depositar, sabe, assim, principalmente côncavo, né? Então, isso só tudo no YouTube, tá, gente? Só essas palavreadas que eu estou falando aqui, côncavo, esfumar, tal, marcação, eu já dei uma pesquisada aqui, andei vendo uns vídeos aqui, gostei muito. Tô seguindo a Bruna Malheiros, nossa, maravilhosa! Perfeita! Tenho aqui, eu comprei esse pincel aqui, de Bruch, em 99, também paguei um super preço muito bom, lá na Top 3. Então, assim, geralmente elas usam, às vezes, para passar blanche, iluminador, mais iluminador, né? E também para limpar algum vestígio de maquiagem, flequezinho, então gostei bastante, não usei nada ainda. Esse também, gente, da Macrylan, esse daqui é o linha Rosé, o pincel, eu não sei o número dele aqui agora para falar para vocês, mas ele é assim, ó, também é para a área dos olhos. Então, assim, acredito que para a área dos olhos agora, eu só vou precisar de uns menores, porque, assim, o meu côncavo, os meus olhos em si, eles não são muito grandes, eu não tenho a pálpebra... Pálpebra! Ai, Jesus, socorro, me ajuda! A pálpebra! Pálpebra? Como é que fala, gente? Me ajuda aí. Ok, Google. Como se fala pálpebra? Então, gente, vocês viram que eu acertei o nome aí e falei pálpebra. Pálpebra, gente, é isso, tá? Então, a minha pálpebra, ela não é tão grande, vocês podem visualizar aí, entendeu? Então, eu preciso de pincéis mais precisos, pequenos, para dar aquele up na maquiagem e ficar com o ar mais sofisticado e mais profissional, por mais que seja uma maquiagem de auto-make. Sim, eu quis investir num espelho barato, porém, depois eu posso evoluir e comprar um espelho melhor, tá, gente? Então, eu peguei esse daqui baratinho, foi R$13, tá? Porque os outros são em médio de R$35,00 para cima, tá? Os espelhos. Esse daqui é super fácil de você carregar também, ele dobra, esse aqui é bem legal, ó. E você coloca na mesa e é bem interessante para você se maquiar. Então, assim, ele tem um volume muito extra, um zoom, tá? Você usa normal ou usa como zoom. Então, achei muito interessante. E aí, quem me acompanha aqui sabe, tanto aqui, tanto lá no Instagram, sabe que eu fiz uma compra lá no Shopee, gente, e comprei esses pincéis aqui da Levangy, que são da área dos olhos também, entendeu? Olha só, gente, eu vou tirar um aqui para vocês verem como eles são bem precisos, pequenininhos, para caber em cada cantinho, assim, dos nossos olhos. Eu amei. Ele vem uma composição de 1, 2, 3, 4, 7 pincéis que vem aqui nessa caixinha super chique. Eu comprei na lojinha da Kate, tá, que fica no Shopee. Se vocês querem saber mais a respeito e também querem comprar, eu vou tentar deixar o link do vídeo aqui para vocês, para vocês já serem direcionados, para conseguir fazer a compra dos pincéis também. Porque o preço vale muito a pena comprar na lojinha dela, tá, gente? Foi indicação de uma maquiadora que eu pedi para ela, né, indicações de pincéis, e ela me indicou essa marca aqui. Lembrando que eu tenho muita vontade já, só de ver as maquiadoras, de ter os pincéis da Dye Makeup. Olha que chique, gente. Porém, agora não vai ser preciso, porque é mais auto-make mesmo, quero aprender algumas coisinhas em relação a isso. Gente, eu já tenho aqui alguns cílios, né, mas eu comprei esse daqui porque esse daqui eu vou usar no meu aniversário, então achei super versátil, muito bonito. Esse daqui dá para usar até cinco vezes, e esse daqui é o Diva 04. Então, assim, foi indicação também de uma moça lá, eu amei, 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 amei. Comprei batons também, esse daqui eu comprei lá na Sumire, olha só que linda a cor dele, porque eu pensei, quero ter bastante batons para poder, né, fazer makes diferentes depois, para compor os looks. Comprei esse também, que está fechadinho, eu não abri ainda, mas é uma cor assim, meio aqui, malva. Também gostei bastante. Comprei também esse lápis de boca, que eu apaixonei pelo tom dele, da boca, assim, achei muito lindo um rosinha, deixa eu ver se foca para mostrar para vocês. Maravilhoso, né? Muito lindo. Estou estragando aqui o... Comprei esse daqui também, gente, que é rosinha para passar nos olhos, na linha d'água, então assim, dá para esfumar. Sempre usei as bases da Mary Kay, já tem um tempo já, tá? Que eu sempre uso ela, sempre assim, quando eu vou sair alguma coisa diferente, quando eu tenho vontade de passar, eu não sou muito de ficar passando base no rosto, porque eu não tenho um hábito, né? Mas, aí o que aconteceu? Devido, né, assistir vários vídeos, ver vários vídeos de base, etc., eu resolvi ir lá na Renner, nessa loja aqui maravilhosa, que eu amo muito, 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 né? E eu comprei algumas coisas de maquiagem lá. Eu comprei essa base da Boca Rosa, né? Ela é uma base mate, alta cobertura, longa duração. Tinha ela e da Bruna Tavares, mas, aí, eu escolhi a da Boca Rosa. Nem lembro quanto que tava da Bruna Tavares. Eu paguei R$45,90 nessa base. E a minha cor, essa é a Francisca, tá, gente? Olha os nomes das bases, que legal, que interessante. Essa aqui é a Francisca da Paiote, né, que se fala. Acho que é uma coisa assim, se estiver errado, me corrijam aqui, por favor, gente, porque eu não sei muito os nomes, não. Também comprei o corretivo da mesma marca, pra ficar bem interessante. É um corretivo líquido. Eu paguei R$35,90. E essa cor aqui é o Peonia, tá? Ele tem 4G. É um corretivo líquido também, da mesma marca da Boca Rosa. E eu tenho alguns tonzinhos de sombra, assim, nada muito, assim, elaborado, tal. E eu decidi já comprar uma paleta, pra mim, de sombras. Eu estava lá e decidi que foi essa paletinha aqui, ó. Que linda, a paleta de sombras. São 9 tons, se eu não me engano, né? E eu paguei R$89,90 nela. E ela é da Marina Saad. Olha só, gente. Então, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Tem que abrir com cuidado, porque ela é bem difícil de abrir, tá? Ó, assim, ó. Olha só, gente. Olha as cores dela. E tem um tom muito de rosa, que eu queria muito esse tonzinho. São tons muito legais agora, que dá tanto pra usar no verão, tanto pra usar no inverno. Achei maravilhosa. Tem tons aqui que dá pra usar como iluminador, ou simplesmente sombra, né? Então, eu gostei bastante. Tô apaixonada. Vem até um espelho, que isso que é legal, né? Seria legal e interessante se futuramente a gente conseguisse recolocar a que estivesse acabando. Então, ó. Alô aí, ó. Marina Saad, dá uma diquinha aí pra empresa que fez essa paleta aqui, ó. Que vale muito a pena a gente conseguir repor as que estiverem acabando, tá? Então, gente, ela é linda, né? Maravilhosa. Foi a primeira paleta que eu comprei. Tô muito feliz por isso. Gente, eu gravando esse vídeo aqui pra vocês, acabou de chegar a minha caixa da Eudora. Sabe o que é isso? Gente, maquiagem! Então, assim, eu abri uma lojinha lá no Instagram junto com o Facebook, tá? Uma loja botique, uma loja botique que se chama Doce Menino Botique. Então, assim, se vocês não me seguem lá no Instagram, me sigam e também seguem a minha lojinha agora, que vai ser daqui de Bragança Paulista, tá? Dependendo, agora que eu estou começando, eu vou atender por aqui, mas eu posso expandir. Futuramente, a minha lojinha é assim, ó. Então, vocês vão pesquisar lá para o Doce Menino Botique. Olha só que chique, gente. E lá, já tem produtos da Eudora. Então, assim, eu vou selecionar, gente. Eu não vou colocar qualquer coisa, tá? Então, eu já coloquei esponjinhas da Nina Secrets, tal, da Eudora. Tem esse perfume chique aqui que é maravilhoso. Esse perfume aqui, Lira, da Eudora também. Inclusive, é de uma influencer também, que eu esqueci o nome dela aqui agora. Mas, é uma maravilha esse perfume aqui. Então, assim, aos poucos, eu vou colocando lá na minha loja, né? Porque eu tenho que ter a pronta entrega. Então, me sigam lá para vocês poderem ver em dicas, verem coisinhas bem legais, né? No Doce Menino Botique. A caixa está lacrada. Eu vou abrir agora. Vou mostrar para vocês. Acabou de chegar. Anota está aqui que são produtos da minha loja, né? E produtos para mim. Então, vamos abrir aqui. Eu vou abrir, ó, porque está lacrada e já mostro para vocês. O negocinho está meio ruim de abrir, mas eu estou conseguindo. Fala tudo, porque o negócio aqui é babado, confusão e gritaria. Sério mesmo, você vai ficar apaixonada agora por esses produtos da Eudora, tá, gente? Então, vamos lá para me mostrar para vocês tudinho que tem aqui. Vamos começar por esse pincel que eu não tinha. Quem sabe o nome desse pincel deixa aqui nos comentários. Olha só como que ele é. Eu não vou falar, tá? Eu não vou falar o nome desse pincel. Eu vou abrir aqui agora e eu quero que vocês me digam aqui qual é o nome desse pincel. Maquiadoras que estiverem assistindo ou pessoas que sabem, por favor, deixa aqui nos comentários. Deixa eu tentar abrir aqui, gente. É bem... O pincel é assim. Eu nem vou mostrar o nome, tá? Ó, o pincel é assim. E eu quero muito que vocês deixem aqui no comentário para mim saber qual é o nome desse pincel aqui, tá bom? Porque assim, eu já vi que na área da maquiagem é muito legal quando a gente sabe os nomes dos pincéis, né? Porque senão você fica muito perdida. Produtinhos aqui igual eu falei para vocês que vão para a minha loja. Esse daqui é um deles, tá, gente? Eu vou abrir só para vocês verem porque caso vocês quiserem comprar, então já me chama lá no direct do Instagram. Olha só que linda a bolsinha muito macia. Ai, gente, apaixonei. Meu Deus, meu Deus do céu, que lindo! E são pequenininhos, olha que gracinha para você levar na bolsa ou simplesmente para ter, gente, porque é um luxo. Eu falei para vocês que era boutique, então boutique tem que ter coisas legais. Mas voltando ao assunto aqui do vídeo, tá? Vou mostrar para vocês que tem batons da Nina Secrets, tá? Então esses daqui são os batons líquidos da Nina Secrets. Então assim, tem várias cores aqui. Olha só. são batons maravilhosos, vou tirar um para vocês verem. Olha só a cor deste batom. Eu vi alguns vídeos da Nina e também me apaixonei. O que mais que tem aqui? Vocês querem que eu mostre todas as cores? Então vou mostrar para vocês que vocês vão ficar curiosos e esse vídeo vai ficar gigante. Olha só. Esse aqui vai lá para a loja, é o mesmo. O que mais que tem aqui? gente, olha a cor desse batom. Sério, olha a cor desse batom. Olha que escândalo. Ai, que a caixa está querendo cair. Olha a cor desse batom, gente. Que lindo, lindo, né? Esse daqui, deixa eu ver se vem escrito, gente. É o Pink Peonia. Olha. Este daqui é o Terracota. Orquídea, se eu não me engano. É Orquídea, o Terracota. A Nina diz que gosta muito desse batom aqui, gente. Que lindo. Na verdade, todos os batons, né, são maravilhosos dela. Voltando ao assunto de make, né, no meu caso de auto make, eu comprei esse Prime. Olha só. Hidra Blur. Hidra Blur, tá? Não é blue de azul, não, tá, gente? E, olha só que lindo. Eu te dou a caixinha pra mostrar pra vocês. Ai, meu Deus. Logo sai make aqui. Olha, gente, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu vi muitas resenhas, muitas, muitas resenhas que esses produtos são incríveis, tá? Incríveis, incríveis. Dá pra você fazer uma make top, dá pra trabalhar com esses produtos, gente. Entendeu? Então vale muito a pena. Não precisa ser tão marcas importadas. Tem marcas nacionais que tá vindo com tudo pro Brasil. Então, assim, vale a pena testar aí. Eu sei que tem muita maquiadora que já trabalha com produtos nacionais. Gente, as bases. Lógico, a base. Eu também comprei uma base da Nina Secrets. Lógico, eu sou representante Eldora e não vou comprar. Lógico que eu vou comprar. Então, está aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Hum! Fazer muitas coisas boas dessa base aqui. Maravilhosa. Ela tem 30ml também. Acho que é igualzinha da Boca Rosa. É, 30ml. E, gente, ela tem um diferencial aqui que tem um ácido e arulônico. A cor que eu escolhi foi a cor 13, tá? Então, assim, eu vi vários vídeos e eu achei que a cor que mais poderia se identificar comigo é a cor 13. Apesar que Eldora, no site da Eldora, você consegue mais ou menos achar a sua cor lá pelo seu tom de pele. É bem legal. Você vai respondendo algumas questõezinhas. É super muito rápido. e aí já aparece a sua base, tá? Mas, não deixe de assistir alguns vídeos aqui de blogueiras que tem, de pessoas, influencers que acabam trazendo também resenhas de várias cores, assim. Então, eu acho muito legal elas colocam assim no punho, no braço e a gente consegue visualizar bem as cores das bases. Mesma linha da Eldora, linha Eldora Glam Skin Perfection. Eu comprei. Olha só que maravilhoso. Eu fiquei encantada. esse Duo Blanche e Bronze. Vamos abrir pra vocês verem? Gente, se vocês querem vídeo depois mostrando as cores direitinho, deixa aqui também nos comentários. Olha só que chique, gente. Isso aqui é um glamour. Fala sério. Olha que espetáculo. Tá muita luz pra vocês verem assim, ó. Mas olha que lindo. Vou mostrar pra vocês agora. Gente, maravilhoso. Olha essa cor, gente. Olha esse tom de cor. Eu preciso que foque aqui pra mostrar pra vocês que era tudo que eu queria mesmo. Realmente a revista tá bem nítida, né? Tem um espelho que é tudo maravilhoso pra gente poder... E olha, sugestão de presente também. Fala sério. Quem é que não ia ganhar um presentão desse, tá? E assim, eu queria uma coisa mais nude, sabe? Eu quero fazer makes que não são tão extravagantes. E achei muito legal esse tom aqui, ó. Mais assim, terra, sabe? Amei. Amei. A Eudora tá de parabéns. Super chique a embalagem também. Esse daqui é o rosa elegante. Tem aqui esse kisme, né? É um rosa... Deixa eu ver aqui. Um rosa marcante, tá? Sabonetes perfumados em formato de beijos. Isso aqui vai lá pra minha loja. Então, quem quiser comprar, já dá uma passadinha lá porque já tem a pronta entrega. Na área da make, gente, eu comprei... Lógico. Ai, o nome da Nina é muito lindo, né? Eu comprei a esponja de maquiagem da Nina Secrets. E eu sei que ela dobra de tamanho e fica muito maior. Vou abrir aqui pra mostrar para vocês. Olha só. Com exclusividade também. Nossa, que fofinha! Ai, meu Deus! Olha, gente, ela já tem um formatinho, assim, gota perfeito pra gente conseguir estar dando batidinhas, assim, ó, com a base, corretivo, até com pó, tá? Dá pra fazer pó lúcido, pós translúcido, depende. Então, assim, vou estudar um pouquinho pra poder trazer depois pra vocês porque eu também não sei ainda make, né? Mas eu já vi gente usando pó e ela vem escrito, tá lá na descrição quando você vai comprar que ela pode ser utilizada como usar pó também. Então, é bem interessante isso. E, não menos importante, né? Temos também a outra esponjinha da Eudora. Essa daqui é da linha Glam também. É uma linha, assim, mais sofisticada que a Eudora tem. Gente do céu! Que macia! Essa daqui já tem um formato diferente. Ela é redondinha embaixo. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, assim, ó, de perfil. Essa base aqui dela também é muito boa, tá? Já vi muitas resenhas. As meninas estão gostando muito de usar tanto essa, tanto essa aqui da Nina Secrets. Ó, essa aqui tem um... Nossa, uma pegada bem legal. A base aqui também que é a mesma cor, tá? Do que eu pedi, número 13. Vão lá na minha lojinha. Tem também aqui o Lira, tá? Que eu falei pra vocês que é um perfume maravilhoso. que não é de make. E também pra minha loja chegou o perfume chique que eu sei que tem muita gente que gosta. Esse perfume aqui é maravilhoso, tá? Isso daqui é só o chique da Eudora. E eu tenho certeza se você está curiosa dá uma passadinha lá. Se caso não tiver, gente, é super rápido pra chegar o pedido. A gente pede e logo, logo chega pra você. Tá bom? Essas foram todas as minhas compras que eu fiz de automake. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo igual a mim porque eu amei. Foi um investimento alto? Foi um investimento alto. Mas são coisas pra gente. A gente tem que pensar assim que são coisas que no futuro vai te dar o retorno. Você vai conseguir elaborar o seu almeio. Pode até futuramente bater a uia porque você já tem os cincéis, né? claro que ainda vou fazer o investimento no curso pra aprender mais. Mas é isso, gente. Eu acho que ficou esparecida com um pouquinho. Consegui mostrar um pouquinho de tudo para vocês. Qualquer sugestão que vocês tenham pode deixar aqui embaixo pra mim também que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Me deixa aqui nos comentários o que eu ainda preciso comprar pra conseguir colocar aqui no meio da minha alta bank. Então é isso. Eu espero que tenham gostado. Fiz com muito carinho, com muito amor pra vocês porque eu também gosto desse mundo, gente. Eu adoro me aceitar fazer tudo com vocês. Mostrar as coisas que assim tem muita gente que tá usando e tá dando certo. E se vai dar certo pra mim vai dar certo pra vocês também eu tenho certeza. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!